Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui trazer para vocês um vídeo meio que diferente dos que eu estou acostumada a trazer aqui para o canal que é um vídeo de playlist gospel. Pediram para eu gravar esse vídeo, eu gostei muito da ideia e eu espero muito que vocês gostem também. Eu separei 5 músicas gospel que eu tenho mais ouvido agora ultimamente e eu vou estar mostrando ela para vocês, tá bom? Então, se você ainda não é um inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve aí, compartilha o vídeo, o canal para todos os seus amigos, deixem o seu joinha e vem comigo! Bom, e a número 2 é Gabriela Rocha, Lugar Secreto Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti Quero ir mais longe, leva-me mais perto Onde eu te encontro, no lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ir mais perto A próxima também é muito boa É da cantora Midian Lima E se chama Jó Eu gosto muito dessa letra Eu sou dele e tudo é dele Jó Você não tem motivos Perder os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor Eu vou adorar Bom, a próxima é bem calminha Eu gosto bastante de ouvir quando eu acordo É maravilhosa Eu gosto bastante da letra também E é Canção e Louvor Sossega Eu vou adorar E percebo Que o lugar melhor É ficar juntinho De quem é maior Acalma Minha alma A quieta aí O pai tá cuidando De tudo pra ti Bom, e a última também é linda É da Rose Nascimento E se chama No Silêncio Parece até que Deus te esqueceu Não enxerga mais a luz no fim do túnel Mas quero te dizer que o silêncio do Senhor Não é sinal que Ele te deixou No silêncio No silêncio Deus trabalha por vocês No silêncio neutraliza o inimigo Pra não te tocar No silêncio Deus está te contemplando No silêncio Ele está te guiando Não vai te deixar No silêncio Ele ama a tua fé No silêncio saiba que contigo é No silêncio Bom gente Então este foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostam desse tipo de vídeo Deixem aí o seu joinha Que eu gravo outra playlist Eu achei muito legal gravar esse tipo de vídeo Então espero que vocês tenham gostado também Um beijo E até o próximo Tchau 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 Tchau